Tenho música em meu coração Sem melodias, sem pauladas Mas que bala me envolver Minha música é vontade de dizer Que sou feliz, que sou teu Que tenho por mim Tenho poesia em meu coração Sem mim, mas sem ritmo Mas que me faz sorrir Minha poesia é vontade de dizer Que amo, que sonho Que espero Tenho poesia em meu coração Com esperança e com memória Que me lembra da tua teimosia E me amar e por isso Quero e desço Porque tenho vida, porque faz despeço Sem temer a vida Porque tenho vida, porque faz despeço Sem temer a vida Tenho música em meu coração Sem melodias, sem pauladas Mas que bala me envolver Minha música é vontade de dizer Que sou feliz, que sou feliz Que sou feliz, que sou teu Que tenho por mim Tenho poesia em meu coração Sem mim, mas sem ritmo Mas que faz sorrir Minha poesia é vontade de dizer Que amo, que sonho, que espero Tenho poesia em meu coração Tenho poesia em meu coração Sem temer a vida Porque tenho vida, porque faz despeço Sem temer a vida Sem temer a vida